Estou recebendo agora uma matéria editada pela Gi e apresentada pelo Ricardo Borges, direto na nossa NTV. Ibama revalida a multa de dez mil a Bolsonaro por pesca ilegal, segundo o órgão fiscal, segundo o órgão fiscais flagraram o ex-presidente na Estação Ecológica de Tamoios, em Angra dos Reis. Isso em mil, não, isso em dois mil e doze. Enquanto ele tiver uma gota de sangue eles não vão deixar, né? Vamos lá, Ricardo. Zelindo, o Ibama revalidou uma multa de dez mil reais aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro por pesca ilegal em dois mil e doze. A sanção havia sido anulada em dois de dezembro de dois mil e dezoito, antes de ele assumir a presidência da República. O ex-presidente recorreu depois que um parecer da Advocacia Geral da União sustentou que Bolsonaro não teve direito a ampla defesa no processo. De acordo com o Ibama, Bolsonaro foi flagrado por fiscais em vinte e cinco de janeiro de dois mil e doze, na Estação Ecológica de Tamoios, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele estava em um bote e foi fotografado pelo agente do Ibama com uma vara de pescar, o que é proibido no local, sendo acusado de danos ao meio ambiente por pescar em uma área de preservação. A defesa do ex-presidente alegou que ele estava no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na hora da aplicação da multa. Entretanto, Bolsonaro cita a data em que o auto de infração foi lavrado, em março, e não o dia em que a conduta teria sido flagrada, em janeiro. O caso resultou na abertura de processos contra Bolsonaro nas esferas administrativa e criminal, e o ex-presidente chegou a apresentar recurso ao Supremo Tribunal Federal. A segunda turma do STF deliberou como improcedente a acusação em dois mil e dezesseis, quando Bolsonaro era deputado federal. O processo administrativo no Ibama, no entanto, seguiu até o final de dois mil e dezoito, quando a AGU recomendou que a investigação recomeçasse do zero. Apesar disso, a superintendência do Rio de Janeiro decidiu anular a multa ao indicar que teria prescrito o prazo de cinco anos. Nas redes sociais, Bolsonaro comentou o fato de que a multa voltou a valer após onze anos, alegando que, abre aspas, a perseguição continua, fecha aspas. Benzelendo em nota, o Ibama informou que reabriu o processo, respaldado por um parecer da Advocacia Geral da União. O órgão defende que o prazo para a aplicação da multa não é de cinco, mas sim de doze anos. Com base no documento, o Ibama justifica que o prazo de prescrição da multa ainda não se encerrou e, por isso, o valor pode ser cobrado. Tá bem, mas por que que não contestaram isso em dois mil e dezoito, quando anularam? Por que que agora, cinco anos depois, enquanto Bolsonaro tiver um uma gota de sangue, eles vão sugar? Eles largam bandido do lado deles, anulam sentença de ladrões, botam na rua, ah? E e se o Bolsonaro cometer um um ilício, tem que pagar, eu deveria ter pago, não tô defendendo. Agora, um peso e dezoito medidas, né? Que vergonha! Enquanto ele tiver uma gota de sangue, a bandidagem vai ir pra cima dele. Eu tenho aqui cinquenta áudios que eu... Por exemplo, a polícia que prendeu um dos principais chefes do tráfego no Rio Grande do Sul, Esse cara, quando cair lá, quando fizeram com o André do Rap, uma decisão monocrática, um dos que nunca foi juiz, vai soltar. Que momento é esse que o país vive, hein? Não tô defendendo ninguém, o que eu tô dizendo é o seguinte aqui, meu irmão. Enquanto ele tiver uma gota de sangue, eles vão meter a faca. Os mesmos que largam, bandidos, ladrões, corruptos, anulam condenações de juízes, Ministério Público, primeira instância, segunda instância, desembargadores, Delatores, aqueles que assumiram ter roubado e devolvido bilhões para os cofres públicos, eles anulam. Ou eu tô falando alguma inverdade aqui, ou eu tô falando alguma fake news. É triste, né, gente? Todo aquele que deve, que foi condenado após amplo direito de defesa, tem que pagar. Mas no Brasil é diferente. Se é da nossa GREI, se é do nosso grupo, nós, nós liberta. Que se dane os juízes, os desembargadores, a Polícia Federal, o Ministério Público, que fez todo um trabalho técnico-científico. Mas eu tenho a caneta, se é companheiro, nós anula. Que triste, hein, gente? Que triste.